Estão expostas no Palácio das Artes em Belo Horizonte 270 obras que fizeram parte da 30ª Bienal de São Paulo realizada no fim do ano passado. A Bienal é um dos mais importantes eventos de arte contemporânea do mundo. A capital mineira é a primeira de 7 cidades que vão receber parte das obras. É muito generoso da parte da Fundação Bienal poder dividir isso com o Brasil, com outras regiões e Minas Gerais, pelo imenso sucesso que foi a última edição dessa mesma ação que a gente fez há dois anos atrás da Bienal aqui em Belo Horizonte, em função do sucesso, do resultado que teve, da receptividade do público mineiro, um público muito qualificado. Então a gente conseguiu repetir essa ação esse ano, sendo a maior exposição de toda a itinerância, a maior exposição em Belo Horizonte e a primeira, exatamente como reconhecimento do público, da receptividade que o público teve, do retorno que o público teve. O diretor da Bienal lembra que quando a mostra esteve pela primeira vez em Belo Horizonte, mais de 60 mil pessoas visitaram a exposição. Nós esperamos, da mesma forma como na edição da 29ª Bienal, ter aqui em Belo Horizonte o recorde de público das exposições itinerantes e repetir o sucesso também do programa educativo que teve agendamentos quase que terminados logo no início da exposição. São quadros, instalações, vídeos, gravuras e fotos de artistas do Brasil e do exterior. Obras que despertam a curiosidade e convidam a aguçar a percepção, o sentimento diante da arte. No primeiro momento eu gosto de só observar, não gosto de julgar um pouco assim, a princípio não, prefiro olhar e deixar a coisa acontecer um pouco. Eu acho que no primeiro momento a gente entra, vê as obras, sem ficar julgando. Também tem artistas ainda que eu não conheço, então eu acho que é uma abertura, só um novo olhar que a gente vai tendo, com cuidado. Monitores estão à disposição do público para dar informações sobre as obras e os artistas. A gente tem um trabalho educativo que é um serviço de mediação, então assim, a gente tem educadores o tempo inteiro disponíveis aqui dentro do espaço expositivo para ajudar e mediar e facilitar essa compreensão. A artista plástica Nidia Negromonte, peruana radicada em Belo Horizonte, representa Minas na exposição. É a primeira vez que ela participa da Bienal de São Paulo. O trabalho propõe uma série de coisas e cada um acessa a obra de uma maneira distinta. Daí a maravilha que eu acho que é o poder da obra de arte, de falar muitas línguas ao mesmo tempo. Até línguas que o próprio criador desconhece. A entrada é gratuita. A exposição vai até o dia 17 de março e fica aberta durante toda a semana. As visitas em grupos devem ser agendadas. As informações estão no site da Fundação Clóvis Salgado.